Ao meu redor, só que eu venho Joga a mão, leva a mão, vem, vem, vem Você é a escada da minha bofina Você é o amor, você é o linda Quando a gente olha os amanhecer É a parte que me leva a me querer Você é a estrela na testela A gente vê tudo que me sobe ela Na liberança que é o fim de amor O que eu acho que eu vou fazer Forquema é a política É a parte que me leva a me querer Para eu tive que fazer A gente vê tudo que me leva A gente vê tudo que me leva Quando a gente olha os amanhecer Quando a gente vêorang Aí nasceu um mundo que não Pacifica Ou eu�ei isso A CIDADE NO BRASIL